A piscina que meu carro lá tava pintando e trocando Que no último vídeo lá, rapaziada, vocês viram aí como o Santana tava, hein? Tava vermelho, com as orbital, hein? Agora vocês vão ver como que ficou o bichão Eu vou dar uma atualizada nele aí, também coloquei uma coisa aí diferente nele, rapaziada Vou mostrar pra vocês aí no vídeo E vamos aí, tamo de evoke, né, rapaziada? Vai me vender quando esse evoke aqui, Fia? Nunca Por quê? Porque não Sabe por causa que você ganhou do pai, você não vai vender o bagulho? Claro Vou logo pedir pro meu pai também Ficar sem carro de luxo é foda Mas o Santaninha aí tá voando os projetinhos aí, tá indo daquele jeito Nossa, você... Nossa, passou com tudo na lombada, Fia, calma É, evoke não, fusca não, mano, vai devagar Os meninos já tá aí, rapaziada, ó Vamos descer aqui pra falar com ele, certo, ó Mauricião com cheveteiras Um ninja aí com a S10 LJ tá com o gol, rapaziada Ele pintou de laranja também, mano, o gol Cê é louco, mano, tá abaixo esse gol, hein, pai? Cê rebaixou mais o bagulho? Tá, aham Tá da hora, mano Gostei E o Santanão, né, rapaziada? Cê é louco O Santanão tá como? De malandro, rapaziada Só faltou um quietinho solar no Santanã, hein Já pensou no teto solar no Santanã? Ia ficar... O bagulho tá abaixo Oi? Tá abaixo o Santanã, hein Tá abaixo, pai, olha Tá com a da hora 20, hein, mano A minha altura pro carro É, então, o bagulho tá a hora 20 O bagulho baixei mesmo com 100 dó E esse aí é a cor, rapaziada A cor dele, ó Vou entrar aqui pra mostrar o ledzinho pra vocês que eu coloquei, ó No milha dele, ó O ledzinho dele Dá atenção, rapaziada Vê se vocês gostaram Do ledzinho Xenonzinho, ó Vou deixar só o led Peraí, vou deixar só o led ligado Vamos deixar só o led, rapaziada Vamos deixar só o led aqui Que fica mais chave, né, só o led Vamos ver como ficou só o led Aí, ó Ah, vem Cê é louco E agora, rapaziada Cês conversaram com voz de formiga aí? Rapaz, eu não vejo ele não, hein Eu não vejo ele não, mano É, rapaziada Ele falou que comprou um carro novo, mano Foi Ele falou que comprou um Santana Igual o meu Quero ver o Santana dele, mano Se tá, pá Memo Vamos ver, vamos esperar ele chegar O bichão mora ali na favelinha Aí tá chegando, rapaziada Ó, vermelhão O bagulho Da cor do meu Da cor do que era o meu Quase bateu, senhor O bichão tá vindo Vai me atropelar, filho Calma Quase me atropelou, cara Nossa, que braço, Barça E aí, pai Esse Santana aí, pai Nossa, dá pela, hein, mãe Ô, o bagulho ficou Entra aí com ele Entra aí com ele Que a gente vai ver aí Abre ele aí Entra com ele na oficina Nossa, filho Abre a porta Abre o carro aí Quero ver Você se inspirou no pai Você se inspirou no pai, né Fala aí Você se inspirou no pai, né Abre a mala Ai, toma Motorzinha Isso é beberrão Esse carro, hein Meu Deus do céu Abre a mala Abre a mala Quero ver a mala do seu Como é que tá Nossa Dá pra montar um projetinho Olha ele aqui, hein, filho Vou montar logo mais Também logo mais Vou montar no meu aí Vou deixar ele pelo Ó É, tem umas coisas Tem umas coisas pra fazer aí, né, rapaziada O que vocês acham? Ô, lu Depois da partida que deu ali Acho que vai ter a metade do carro pra fazer Quanto você pagou nele, mano? Quanto você pagou nele? Quanto você pagou? Ah, mas eu paguei Eu paguei 25 mil Entendeu? 25 mil? É Ah, tá bom Mas tá caro, né? 25 mil, né, viado? Tá caro, mano Ah, tá bom, mano Tá suave Oi É mesmo, filho? Tá querendo passar S10? Que que dá pra nós fazer? Que que dá pra nós fazer? Ó, eu aceito Santana de entrada Essa daqui Como ela é 2017 Ah Eu tô pedindo 50 mil Olha E quanto você pagaria no meu Santana? Vou mostrar Chega aí, chega aí, pai Encosta Vem ver o Santaninha Vem ver Aí, ó Motorzinho Rodinha Que que você acha, cachorro? Ó Dá essa ideia Você pode se preocupar Que ela não bebe muito, não Ah Ela é bem econômica Tá Já o Santana Mas talvez A gente faz um projeto lá na frente, pô Não, joga um GNV nele, pai Esquece É Dá pra jogar um GNV nele E colocar rodando Bater a lua Tá surrado Tá bom Deixa eu conversar rapidinho Deixa eu conversar com a minha namorada aqui Pra ver se Essa proposta aí Vem cá, amor Vem cá, vem cá Ô O Ninja ali Ele quer passar aquela S10 pra nós O que que você acha? Sim, muito bonita Vale mais a pena que o Santana? Você acha? Sim Ah, você não quer andar de carro antigo, né? Você é foda Mas o Santana Santana Não vem com esse evoke, não, fio Aí, Ninja Então Qualquer propostinha Que você vem pra nós aí Ó 50 mil é seu Tá Mas quanto você vai pagar no meu Santana? Depende Ó Tá com suspensão Roda Deixa ele bala Pintei agora Eu ia colocar uma interna nele aí Clara também Mais pra frente Quem sabe Quanto você pinzinha nele, mais ou menos? Mano Uns trintinha, né, pai? Pai É, tá bom Se eu não conheço ele, tá bom Vale a pena Esse preço até porque tá zero Tá Então Fechado, então Depois aí Nós conversa direitinho Você pega meu zap aí Você já tem, na verdade, né? Depois você dá um salve lá Que eu vou Que eu vou ver aí Aí qualquer coisa Se qualquer coisa Se quiser tirar esse som aqui da porta Do porta-mala Se quiser É, vou tirar Eu mando tirar E pega na sua casa, pô Tá, pode ser Pode ser Pode ser Beleza, então Então fechado Aí no próximo Vamos ver se nós se trombar aí Eu já mostro pro pessoal aí O Santana O S10 Beleza Beleza Então, rapaziada Propostinha do Ninja aí Tá de pé, hein? Gostei, mano Quem sabe no próximo episódio A gente aparece aí Com a S10, rapaziada E o carro do Voz de Formiga aí Mano, o Santaninha Tá bala também, hein? Rapaziada Gostei Isso é louco Tá top, mano Então é isso, rapaziada Aguardem, hein? Novidades aí Vamos ver se vai dar certo Essa negociação Com a S10 aqui, rapaziada Sorte Santaninha Nesse S10, hein? Será que dá rolo, rapaziada? Não sei, hein? Cê é louco Continua acompanhando aí, rapaziada Amassa no like Tamo junto, família